Vamos saber o que está acontecendo? Vamos à Agenda do Trigo, com Marcelo Debaco no ar, Davi. Bom pessoal, depois de tanto tempo de notícia autista, os fundos encontraram a notícia que precisavam para realizar lucro, especialmente no trigo. Aqui no mercado inteiro a gente tem que ficar atento ao trigo que está entrando depois da chuva e também o câmbio que pode dar condições de exportação mesmo para o trigo com algum problema. Vou ficar atento ao que vai acontecer daqui para frente com o clima, porque o que tínhamos de safra até agora está no campo e assim como se tem previsão de safra brasileira de milho maior, de plantio maior de área, tem todo o clima para acontecer e é justamente o clima, tanto as chuvas excessivas como a falta delas, que tem proporcionado essa procura pela demanda, encontrando mercado curto de ofertas justamente pelas colheitas menores, especialmente a gente observa isso no soja, no milho e no trigo. Então esse relatório do USDA traz um pouco de tranquilidade, coloca um pouco de luz no fim do túnel, mas mesmo assim é no fim do túnel. Tem todo o túnel pela frente ainda. Forte abraço, fique conosco. Ok, Marcelo Debaco, obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.